E agora, gente, chegou a hora do bom. Um caldo verde, um cuscuz, uma bolachinha da casa do norte da minha amiga. E ó, a carne seca também é de lá, viu? Tudo da casa dela. Olha aí que delícia. E ela arrasa na cozinha. Não para, não. E olha o café da manhã. Fazendeira ali, olha. É o fazendeiro. É o dono do sítio aí. Dono do sítio é ali, olha. Não é não, Dilma? Senta aqui, tá à vontade. É, mulher, senta aqui. E eu aqui também, gente. Olha, tô de pijaminha ainda. É nesse dia, quero desejar a Feliz Dia dos Pais pra todos os pais do mundo inteiro. Inclusive o meu esposo, que ele é um pai maravilhoso, né? E o meu também que tá lá no céu. Que Jesus abençoe todos os pais, né? Que dê sabedoria para educar o nosso filho, né? Nos protegê-los, né? E sempre guiar para os caminhos bons, né? Eu desejo a todos os pais do mundo inteiro, gente. Feliz Dia dos Pais. Que Jesus abençoe. E é isso aí. Olha que lindo, gente, o lago à noite. Aqui é o alto da serra. Aqui é o alto da serra. Aqui é o lago. E estamos todo mundo aqui no sítio passeando a noite, ó. Ninguém tem medo não, né? Laurinha, cadê o lago? Cadê o lago? Cadê a água? Cadê a água, Laurinha? A água. A gente veio aqui, minha gente, no sítio da minha amiga, ó. Aparece a mulher. E estão mandando aqui, conhecendo de noite. Olha isso. E eu aqui, gente, esperando o peixe que nunca vem. Marlu, sali, só dá comida para os peixes. Laurinha, lá longe, pescando com Marcela. E meu genra aqui, tentando pescar com a tarrafa. Será que vem? Agora vem, agora vem. Agora vai dar bom. E Marlu só dá comida para os peixes. E eu aqui, gente, esperando o peixe vinho. Está vendo? Pescando para almoçar. Mas está difícil, viu? Até agora só pescamos um peixe que só dá para Laurinha comer. Olha, gente. Diz Rinaldo que vai pegar agora com a tarrafa. Quero só ver. Está vendo, gente, como aqui é lindo? Olha aí. E estamos aqui, ó. Lá vem Marlu com mais uma isca ali. Gente, bom dia para vocês. Olha que maravilha isso aqui. Isso é um paraíso. Olha. Olha, gente. Bom dia para vocês. Que Deus nos abençoe. Nos proteja. Com essa, ó. Vixe, já já vou filmar bem mais para vocês. Olha isso. E aí Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto